Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Time Choque e hoje a gente vai ver como resolver a ideose segundo a ordem não homogêneas pelo método da variação dos parâmetros. Um outro método, alternativo ao da aula passada. Eu preciso que você tenha visto as aulas passadas de a DO homogênea e não homogênea com o método da aula anterior, para que eu possa comparar esse método e explicar as diferenças quando você for utilizar. Mas antes da gente prosseguir, puxa a vinheta. Então a gente vai ter a EDO de segunda ordem não homogênea utilizando o método da variação dos parâmetros. A gente vai manter aquela expressão nossa de EDO de segunda ordem que eu tenho a segunda derivada da minha função incógnita mais um termo A, que é uma constante multiplicando a primeira derivada da função incógnita mais um termo B multiplicando a própria função incógnita. Igual a uma função em relação ao nosso domínio X. Essa função também, você vai achar na literatura, ela é chamada de termo forçante. Mas nesse caso da variação dos parâmetros, a minha f de X pode ser qualquer, mas a EDO precisa ser linear. Aí você vai se perguntar para mim, Roberto, quando é que eu vou saber se a EDO é linear ou não? Simples, se seu A e seu B forem constantes, e sua f de X for uma função contínua, e em algumas literaturas ainda tem, que ela tem que ter uma ordem no máximo de exponencial elevado a N. Se for, por exemplo, o nosso domínio seu N, se eu tiver N elevado a N, ou então N fatorial, isso daqui é a mesma coisa, isso daí não vai funcionar, tá? Então você vai ter que ter alguma função contínua que seja de ordem exponencial a N, ou um polinômio, ou alguma coisa, um logaritmo, uma exponencial, alguma coisa. Se for um fatorial, por exemplo, não vai dar certo. Mas isso daí são casos mais raros. Mas normalmente você vai ver o quê? Uma função aqui vai ser um seno, um cosseno, um polinômio, uma reta, uma parábola, um logaritmo, alguma coisa assim desse tipo, uma função exponencial, vai funcionar para todos esses casos, tá? Então você não precisa ficar quebrando sua cabeça, falando, ah, será que ela é contínua, não é? Será que ela é linear, não é? Viu isso, a e b constantes? E f de x, nesses casos que eu falei para você, dá para aplicar tranquilo. Inclusive se misturar funções. Então, por exemplo, ah, se eu tiver um seno aqui multiplicando uma exponencial, na da aula passada não tinha como a gente resolver. Ou era um seno ou era uma exponencial. Nesse caso já tem como, tá? Então fica esse macete aí para vocês. Para você resolver a Edo, vai ser muito similar ao que a gente viu nos métodos anteriores. Então, a sua resposta total, completa, vai depender da parte homogênea e da parte particular. Perceba o seguinte, a resposta homogênea vai depender do polinômio característico. Então a gente vai voltar aqui na nossa Edo, e no lugar do termo forçante, você vai substituir por zero. Vai achar o polinômio característico, vai comparar os lâmidas e vai ver a resposta formatada. A partir disso você vai obter sua resposta homogênea. Depois, a resposta particular, ela vai depender de caso a caso, só que nesse caso a gente vai utilizar de outros artifícios matemáticos, e não de uma função pronta ou de aproximação que a gente utilizou no método da aula anterior, tá bom? E aí eu vou precisar que vocês saibam um pouquinho de derivada e um pouquinho de primitivas e integrais. Eu tenho a playlist de cálculo no canal, aí você dá um acessado, vou deixar o card, para você ver ela, tá bom? Se você não souber, vai ficar difícil o entendimento, mas o processo não é nada complexo. É só para você entender o que está acontecendo ali, tá bom? Pois bem, na resposta homogênea, nesse caso, a gente tem sempre o quê? A gente tem uma constante multiplicando uma função aqui, que ela é parte da nossa homogênea, só que ela está em termo de x do nosso domínio. Mais uma outra constante multiplicando uma outra função que também está em termo do nosso domínio. Quando você soma essas duas parcelas, você obtém a sua resposta homogênea. Ah, está difícil, eu não estou entendendo. Preste atenção. Vamos supor que, fazendo o polinômio característico, o meu λ, ele dá, o λ1, ele dá 1, e o meu λ2, ele dá 2, por exemplo. Eu sei que os λ são diferentes, então, a minha resposta homogênea, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa constante c1 vezes a exponencial de λ1, vezes x, então vai ser só x, mais um c2 vezes a exponencial de λ2x, que vai ser 2x. Então, perceba, dado isso daqui, eu tenho aqui, eu tenho a constante aqui c1, que é essa daqui, eu tenho uma função aqui de x que vai complementar um pedaço da minha resposta total, que seria esse e elevado a x. depois eu estou somando, quem? A constante c2 com uma outra função de x, que seria esse e, a 2x, tá? Isso daqui não mudou da aula passada, tá? Da forma de você resolver, é o mesmo procedimento. Só que por que eu estou explicando isso? Porque quando você for para a resposta particular agora, vai acontecer algo muito parecido. A sua resposta particular, ela vai ser uma outra constante, que nesse caso eu chamei de v, v1, multiplicando a mesma função parcial ali, y1, da homogênea. Então, perceba, nesse caso aqui da sua homogênea, quem que seria a minha y1? Seria esse e elevado a x. E a y2 seria esse e elevado a 2x. Na particular, para a gente encontrar ela, a gente vai substituir no lugar de y1 e y2 essas funções que a gente achou. E quem que vai ser as nossas incógnitas? v1 e v2. E aí cabe a gente encontrar um método para que eu ache o v1 e o v2, e a partir disso, achar a minha resposta particular. E qual que vai ser esse método? Você vai pegar a sua v1, que é a constante que você ainda não sabe, e ela pode ser uma constante ou ela pode ser uma função, também em relação ao seu domínio x. Você vai derivar ela, só que, lembre-se, isso daqui é uma incógnita, você está falando da derivada dela, multiplicando por y1, opa, eu sei quem é y1, mais a derivada da sua constante v2 vezes y2, opa, eu sei quem é y2, e isso você iguala a zero. Beleza, então você sabe que v1 linha, ou seja, derivada de v1 e v2 linha, eles são as suas incógnitas. Depois, no segundo termo aqui do seu sistema de equação, mesma coisa, v1 linha vezes a derivada de y1, só que eu sei quem é y1, ele é uma função de x, então se eu estiver aplicando a derivada, vai dar um outro resultado aqui, que eu vou conhecer. Por isso que eu falei que é preciso você ter um pouquinho de noção de derivada. Depois, você vai somar o quê? Com, de novo, a derivada de v2, que é um dos parâmetros que a gente tem que encontrar, multiplicando quem? y2 derivado. Eu sei quem é y2, eu consigo achar a derivada. E isso você vai igualar a quem? Ao seu termo forçante, aquela função f de x do começo. Perceba, então, quem são suas incógnitas? Suas incógnitas, elas vão ser v1, e as suas incógnitas, elas serão v2. y1, você sabe de onde? Do método anterior, do homogêneo, que você calculou. y1 derivado, y2 derivado, dá para saber? Dá, porque uma vez conhecida a função, você derivar ela, você consegue achar. A derivada dela. A partir disso, você vai resolver esse sistema, só que a gente não quer v1 derivado e v2 derivado, a gente quer v1 e v2. Como é que a gente faz? Você faz a primitiva. Aí você vai fazer a primitiva de v1 derivado, e a primitiva de v2 derivado, que pelo teorema do cálculo, quando você faz a primitiva da derivada, vai ser o seu próprio termo inicial, como se ele não tivesse sido derivado antes. Tá bom? Então, é por isso que eu falei que você precisa ter um pouquinho de noção de cálculo, que vai envolver derivadas e primitivas, ou integrais, tá? Aí depende da forma que você quer analisar. Bem, então chega de lenga-lenga, vamos fazer um exercício para mostrar para vocês que é mais fácil do que parece. Então, nesse exemplo, a gente vai ter o quê? y, duas vezes derivado, menos y derivado, menos 2y, igual a exponencial de 3x. A gente percebe que ele já está na formatação para utilizar, aqui, a EDO de segunda ordem, não homogênea. Eu sei quem é meu termo forçante, que é esse exponencial de 3x. Perceba o seguinte, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser você calcular a resposta homogênea. Então, nesse caso, tem que utilizar aqui o método dos lâmidas. Então, o que for derivado aqui, você vira λ elevado à ordem da derivada. Então, vai ser λ² menos λ menos 2, igual a zero. Lembre aqui, para achar homogênea, a gente iguala a zero. Pois bem, você vai tirar aqui o básico, o básico era para achar as raízes, e aí, utilizando o poder da calculadora, eu sei que meu λ1, ele vai ser igual a 2, e o meu λ2, ele vai ser igual a menos 1. Uma vez achados os lâmidas, eu sei qual que é a formatação da minha resposta. Então, a minha resposta homogênea, ela vai ser igual a c1, que é uma constante, exponencial λ1, x, mais c2, exponencial de λ2, x. Sabendo quem é λ1 e λ2, eu consigo formatar aqui. A resposta homogênea vai ser c1, exponencial, quem é λ1? 2, então fica 2x, mais c2, exponencial, quem é λ2? Menos 1, então fica menos x. Beleza. c1 e c2, lembrando que eles vão ser determinados sempre como? Pelo teorema do valor inicial. Só que, como eu estou ainda com um pedaço da resposta, e não ela completa, eu não posso aplicar o TVI. Eu tenho que juntar essa resposta homogênea com a particular, e no final, eu descubro quem é c1 e c2 aplicando o TVI. Nunca se esqueça disso. Então vamos guardar esse resultado aqui de canto. Agora, a gente vai achar a nossa resposta particular. Ela vai ser na forma v1, que é uma constante, vezes y1, mais v2, vezes y2. Quem que é y1 e y2? Perceba, y1 é esse termo aqui, o primeiro, que está multiplicando a constante c1. Então ele é e na 2x. E quem que é y2? Vai ser esse outro termo, que é e na menos x. Então vou anotar aqui para você. y1 vai ser e na 2x. E y2 vai ser e na menos x. Beleza. A partir disso, eu tenho que montar um sisteminha de equação. Esse sisteminha, ele vai ser na forma do tipo v1 derivado, vezes y1, mais v2 derivado, vezes y2. Isso iguala a zero, sempre. Depois, eu vou ter de novo v1 derivado, vezes y1, só que derivado, mais v2 derivado, vezes y2, só que derivado agora. Isso vai ser igual a quem? A minha função do termo forçante, f de x. Eu vou passar aqui para a lateral, tá? Então, se a gente substituir, quem que eu conheço? Eu conheço y1 e y2. Eu não sei a derivada de v1 nem de v2, que é o que a gente vai encontrar. E eu também sei quem é f de x. Então, substituindo aqui no nosso sistema, eu vou obter o quê? Eu vou obter v1 derivado, vezes y1, quem que é y1? E na 2x. Mais v2 derivado, vezes quem? y2, quem é y2? E na menos x. igual a zero. Depois, eu vou ter v1 derivado, vezes a derivada de y1. Quem que é a derivada de y1? Seria a que cai para fora esse expoente, fica 2e na 2x. Então, fica 2e na 2x. Lembrando, se você tiver dúvida nessa parte de derivada, vai lá na playlist de cálculo que eu explico para vocês facinho. Somado com v2 derivado, vezes a derivada de y2. Então, esse menos cai para cá, então fica menos e na menos x. Menos e na menos x. Isso é igual a função de termo forçante, e na 3x, que é a minha f de x. Então, fica e na 3x. Beleza. Aí, você pode se assustar e falar assim, nossa, mas está derivado, eu quis que aquilo. Meu, a indicação de derivada, como é uma constante, algum valor, como é uma incógnita, a gente ainda não sabe. Então, trata como isso daqui fosse uma incógnita tipo x, y, z, sei lá, qualquer coisa. Então, você vai achar o quê? O seu resultado. Você vai ter o v1 derivado, sendo uma incógnita, e o v2 derivado, sendo outra incógnita. A gente vai manipular esse sistema para encontrar eles, e depois faz a primitiva para achar o v1 e v2, que é o de interesse. Se você fizer a manu... Eu vou pular algum... Para a aula não ficar longa, eu vou pular alguns passos de manipulação que você pode testar aí na sua casa, treinar, etc. Mas, tipo, não vão comprometer o entendimento. É só para a aula não ficar longa. Então, se você soma esses termos aqui, fazendo as multiplicações necessárias, aquele negócio de sistemas lineares, você fazendo a manipulação desse sistema aqui para tentar achar v1 e v2, você vai chegar num resultado que v2 vai ser e na 4x menos 3, sobre menos 3, e v1 vai ser menos v2 e na menos 3x. Como é um sistema linear, dependendo da forma que você manipula ele, pode variar essas relações aqui. Porém, o resultado final, depois que a gente fizer a primitiva, vai bater nos... em ambos os casos, se eu ou você não errou. Nesse caso, eu estou pegando um exemplo do livro lá de referência que eu passei para vocês no começo. Então, é para estar certo o exercício, tá? Então, você confere se a sua resposta deu certo, tá bom? Então, acontece. Você vai manipular aqui no seu sistema linear. Eu não vou ficar fazendo manipulação passo a passo para não comer muito tempo da aula. Mas aí, você vai obter essa relação. É uma das possíveis. Vou apagar a luz para a gente continuar. Aplicando o segundo teorema fundamental do cálculo, o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que fazer a primitiva de v2 derivado para que você encontre quem? V2, certo? Você vai fazer, então, essa primitiva. Quem que é v2 derivado? A gente viu que é e na 4x menos 3. Então, fica e na 4x sobre menos 3. Em relação ao quê? Em relação a x, tá? Já que é o nosso domínio. Você fazendo essa primitiva, você vai obter o resultado menos e na 4x sobre 12. E quem que é esse menos e na 4x sobre 12? É justamente o nosso v2. Então, vou anotar aqui no canto. V2 é igual a menos e na 4x sobre 12. Depois, você vai fazer a mesma coisa para o v1 derivado. Então, se você fizer a primitiva do v1 derivado, é a mesma coisa que você vai encontrar o nosso v1. Aí, acontece. Se você substitui aqui dentro, você vai ter o quê? A primitiva de menos v2 derivado. E a gente viu que v2 derivado é e na 4x sobre menos 3. Então, vai ficar positivo aqui. Cancelo menos com menos. Então, fica e na 4x sobre 3. Multiplicando quem? E na menos 3x. Então, fica e na menos 3x em relação a x. Tá bom? Você vai resolver aqui essa primitiva e a partir disso, você vai obter o resultado e na x sobre 3. Então, o que significa isso? Significa que esse e na x sobre 3 é justamente o seu v1. Uma coisa importante. Quando você faz a primitiva, você tem que ter uma constante no final adicionado. Só que onde que essa constante está se encaixando? Justamente no v1 e no v2, que é o que a gente está calculando, porque elas são as constantes. Então, a sua constante de primitivação já está embutida aqui dentro. Então, você não precisa se preocupar. Depois, você vai achar a sua resposta única do seu sistema pelo teorema do valor inicial, que você aplica no final. Então, você não precisa se preocupar com essa constante de primitivação. Tá bom? A partir disso, então, a gente já sabe qual é a nossa resposta particular. Ela vai ser v1. Quem que é v1? E na x sobre 3. Então, e na x sobre 3. Vezes y1. Quem que é y1? É e na 2x. Então, e na 2x. Mais v2. Quem que é v2? Menos e 4x sobre 12. Então, fica menos e na 4x sobre 12. Multiplicando y2. E quem que é y2? É e na menos x. Então, e na menos x. Você vai simplificar isso daqui e aí você vai obter que a sua y particular ela será e na 3x sobre 4. Pronto. Tenho a particular. Tenho a homogênea. A resposta final, então, a sua resposta final vai ser justamente a soma delas. Então, vai ser c1 e na 2x mais c2 vezes e na menos x mais e na 3x sobre 4. Se eu te der duas posições agora da sua resposta final. Então, por exemplo, se eu falar que y de 0 é igual a 1 e y e y de 1 é igual a 0 por ser um sistema de segunda ordem eu só preciso de dois pontos eu consigo pelo teorema do valor inicial substituir aqui gerar o sisteminha de equação para achar c1 e c2. Não vou fazer isso porque a gente já veio treinando há muito tempo e a gente já sabe o TVI como ele funciona. O mais importante é você lembrar que TVI vai aplicar no final porque agora eu tenho o quê? A minha resposta completa parte homogênea mais parte particular. Tá bom? Então, lembre-se esse é o procedimento para você resolver pelo método da variação dos parâmetros. Se ficou difícil volta à aula assiste de novo você vai perceber que é um passo a passo não é difícil só que você tem que lembrar de montar o sisteminha. Então, vamos fazer uma pequena revisão final. A gente tinha a nossa IDO original segunda ordem não homogênea achamos a resposta homogênea dela a partir do quê? A partir do método da homogênea em que eu transformo aqui as derivadas em lâmbidas em que a ordem do meu λ é em relação à ordem da derivada. Faço Bhaskara acho λ1 e λ2 dependendo do valor deles vai ter uma resposta diferente. No nosso caso deu essa resposta aqui. a partir disso eu identifico as funções y1 e y2 quem que é y1 é esse daqui o que multiplica o c1 e y2 é quem multiplica o c2 a partir disso eu tenho que montar o sisteminha constante v1 derivada y1 mais constante v2 derivada y2 igual a zero depois constante v1 derivada vezes y1 derivado mais v2 derivado vezes y2 derivado igual ao termo forçante f de x que é quem? e na 3x a gente sabe quem é y1 e y2 e a gente sabe achar y1 derivado e y2 derivado quem vai ser nossas incógnitas aqui vão ser v1 derivado e v2 derivado uma vez encontrado v1 derivado você vai fazer a primitiva dela para achar v1 e uma vez encontrado v2 derivado você vai fazer a primitiva dela para achar para achar v2 uma vez que você achou v1 e v2 a sua resposta particular ela vai ser o que? vai ser v1 y1 mais v2 y2 achou a particular x homogênea soma elas e aí se você quiser aplicar o teorema do valor inicial para achar c1 e c2 você obtém a resposta para um caso específico eu espero que vocês tenham entendido a aula qualquer dúvida deixa no comentário siga nossa página no facebook para sempre estar recebendo novidades curta e compartilha o vídeo se você está gostando e acho que ajudou ou para outras pessoas se puder ajudar também e eu os vejo na próxima aula muito obrigado até mais